O Cascavel encaixou e aí tá sofrendo esse atropelo aí, Vini. Vamos de novo aí com o repórter Marcos Pinho. Mas é só um tempo. A gente sabe que o futsal é complicado. Eles vão vir com uma proposta diferente. A nossa bola entrou e a deles não. A gente tem que continuar com a mesma pegada ou a mais. Pra gente não tomar gol. A gente não quer tomar gol. Pra colocar eles mais no jogo ainda. A gente vai fazer, eu tenho certeza que o Nascendo vai puxar a orelha agora. Colocar os nossos pés no chão. Estão no chão. Mas pra gente não desviar o foco ainda. Que é só acabando o jogo que a gente vai dar uma relaxada. Tá certo, obrigado.